Me liguei e disse ainda me ama, não aguento mais tanta solidão. Quando se foi, levou a minha paz, voltei, venho atrás, meu amor. Como no filme, triste, chorei, mantendo a carta que dá pra mim. Como no jogo, tudo acabou, mas fui eu que perdi. Como no filme, triste, chorei, mantendo a carta que dá pra mim. Como no jogo, tudo acabou, mas fui eu que perdi. Oh, tudo acabou, mas fui eu que perdi. Oh, tudo acabou, mas fui eu que perdi. Me liguei e disse ainda me ama, não aguento mais tanta solidão. Quando se foi, levou a minha paz, voltei, venho atrás, meu amor. Como no filme, triste, chorei, mantendo a carta que dá pra mim. Como no jogo, tudo acabou, mas fui eu que perdi. Como no filme, triste, chorei, mantendo a carta que dá pra mim. Como no jogo, tudo acabou, mas fui eu que perdi. Como no filme, triste, chorei, mantendo a carta que dá pra mim. Tchau, tchau. Tchau.